Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui de novo. Segundo dia de aula. Hoje já vai ser um pouquinho diferente pra vocês. Ei, Nicolas. Ei, Matheus. Ei, Vitora. Ontem procurei você pra conversar. Você não tava aqui? Você sumiu? Você entrou e saiu? Falei, uai, cadê o Davi? Chamei o Davi pra falar. Cadê o Davi? Não tava aí. Beleza? Vamos lá. O pessoal tá chegando. Isso aí, galera. Hoje, terça-feira, 2 de fevereiro, estamos começando as nossas aulas. Ontem nós já tivemos uma introdução. Vocês já conheceram as duas professoras, né, que vão estar no terceiro ano, eu no terceiro A, Flávia no terceiro B. E, por enquanto, né, aulas virtuais, vamos dividir as matérias. Eu vou estar trabalhando em português, ciências, ética e artes, ok? Lá no nosso horário de aulas é o seguinte. Hoje, vou falar com vocês os horários de hoje, tá? Pra quem não tá com ele aí ainda. Hoje nós temos aula de 13 às 13h40, isso é, de 1 a 1h40, nós temos português. A aula que estamos estudando agora. Depois, vocês vão ter aula de ciências, às 14h. Depois, intervalo. Depois, aula de educação física, aula que vocês adoram, né? E depois vai ter aula de história. Maria, hoje a aula termina mais cedo, às 4h25, ok? Então, hoje, ó, a tarde vai passar rapidão. Então, vamos lá. Eu, como vou trabalhar português, né? Deixa eu ir chamando o pessoal aqui, o pessoal tá entrando. Eu, como vou trabalhar português, então, nossa primeira aula hoje, que vai de 1h a 1h40, né, é o que a gente vai trabalhar de português. Ok? Gente, seguinte. Durante a aula, tá? Eu vou dar aula, vou explicar o conteúdo, assim. E aí, vocês podem guardar as perguntas. Ao final da aula, eu sempre deixo aquele tempinho pra gente bater um papo, tirar dúvidas, né? Esclarecer alguma coisa. Ok? Não preocupa, não fica ansioso em copiar correndo. Não tem nada, porque não tem necessidade. Mesmo porque a aula tá gravada. Depois, ela vai lá pra escola web. E aí, você vai poder assistir a aula quantas vezes você quiser e tirar as suas dúvidas. Isso facilita muito a vida do aluno, ok? Então, não fica aflito, não precisa ficar preocupado. É tranquilo isso aí, ok? Deixa eu ver aqui. Já vi gente com a mãozinha levantada. Vitor, Luan, diga, meu amor. Ô, professora, você repete o horário pra mim, por favor? O horário. O horário é o seguinte. Hoje, a gente tem português, no primeiro horário agora, de 1 a 1h40. Às 2h, você vai ter ciências. Depois, é intervalo. Depois, você vai ter às 3h15, educação física. E história, às 3h45. São nossas aulas de hoje, ok? Tá, obrigada. Cadê a professora Flávia? Professora. A professora Flávia vai entrar com vocês hoje na aula de história, ok? A aula de história. A professora Flávia vai dar aula de história. Tá bom? Então, vamos lá. Começando a nossa aula de português. Gente, eu acho que o PowerPoint nos ajuda muito. Porque o PowerPoint, a gente tá vendo, visualizando. Então, facilita pra gente poder prestar mais atenção e ficar mais claro pra vocês, ok? Então, primeira coisa hoje, a gente vai começar. Eu não vou desativar o som por enquanto. Mas eu vou pedir que todos fechem o seu microfone. Porque o som de casa aparece no vídeo. E pode atrapalhar o coleguinha. Então, vai lá e fecha o seu microfone, por favor. Vitor, fecha o microfone. Bernardo, Davi. Ok? Fecha o microfone aí pra gente. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula de português. Hoje, a nossa aula de português é a aula... Vamos lá, vamos visualizar. Vou aumentar a tela aqui pra vocês, pra ficar legal. Beleza, assim fica legal. Ótimo. Lá no cantinho. Belezinha. Olha só. Nossa aula de português hoje, né? Normalmente, eu sempre faço o powerpoint. E coloco na ordem direitinho, bem organizadinho a nossa aula. Por enquanto, nós não temos livro. Nós vamos dar uma descansada do livro por enquanto. E aí, o livro ainda vai vir mais pra frente. Ok? Então, eu coloco lá. Aula de português. Hoje é a nossa aula número 2, né? Ontem foi a nossa aula número 1. As professoras são Adriana e Flávia, do terceiro ano A e B. Colégio Noemi Campos. Ok? Então, eu sempre coloco essa capinha aí, nas nossas aulas. Pra facilitar pra vocês. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos trabalhar hoje. Nosso caderno. Não é mesmo? Como vai ser o nosso caderno? Agora, no terceiro ano, os cadernos já são individuais. A gente não divide caderno, né? Então, os cadernos são individuais. Cada um para uma máquina. Ok? Ok? O que a gente vai fazer aí? Primeira coisa. Gente, eu gosto de colocar a identifica... Aqui, ó. Mostrando pra vocês. Eu gosto de colocar a identificação da matéria aqui, ó. Do lado de fora. Exato. Na hora que o caderno tá dentro da mochila, pra você pegar, quando você olha na mochila, você não precisa nem abrir ela toda e te... Você só olha. Quando você olha aqui, ó. Esse aqui tá escrito matemática. Ah, esse que eu vou querer agora. Português. Ah, é essa aula agora. Fica mais fácil pra vocês colocar essa plaquinha com a matéria aqui em cima. E o seu nome do lado de fora aqui, ó. Na frente. Por quê? Quando a professora recorde o caderno, como é que ela vai saber quem é dono do caderno depois? Pode ter caderno igual. Então, colocar o seu nome completo e a sua turma. Ah, eu esqueci meu caderno embaixo da carteira ontem. Ah, ele tem nome? Tem. Fica muito mais fácil de achar. Ok? Então, coloca seu nome e sua turma aqui, pra você identificar seu caderno. E a matéria é bem grandona aqui do lado de fora. Ok? Abrir o caderno. Quando eu abrir, primeira página do caderno, nós vamos colocar o nome da matéria. Hoje nós estamos trabalhando português. Então, nós vamos fazer português aqui. Grandão. Português. E aqui embaixo, você pode ilustrar da maneira que você achar melhor. Você pode fazer um desenho, você pode colar um adesivo, uma figurinha, né? Então, você pode ilustrar o seu caderno da maneira que você achar melhor. O seu caderno sempre tem a sua carinha. Eu falo isso. O caderno, ele tem a cara do aluno, né? O rostinho do aluno. Então, você vai colocar aqui, ó, a matéria. E aqui, você vai ilustrar o seu caderno de acordo com o que você achar melhor. Davi, perceba que você levantou a mão e já vou te atender. Viu, amor? Pode falar, Davi. Eu não fiz um plano, sabe o... Agenda da escola? Agenda, sim. Eu fiz aqui, tipo, um desenho na capa. Com esse negócio aqui. Uhum. Pois é. Agenda, por enquanto, a gente não vai usá-la porque a gente não tá no presencial, né? Estamos na aula virtual. Sendo que você pode se organizar, né? Na sua agenda e as aulas. Mas agora, eu tô falando do caderno. Essa ilustração que tem aqui, ó, você vai fazer do seu gosto. Ok? Assim? Então, vamos lá. Gente, como eu falei que caderno tem o rostinho de cada um e que eu, no terceiro ano, já percebi que só tem gente bonita. Então, vai ter caderno feio? Nem pensar. Vai ter caderno bonito. E tem gente que confunde. Ah, minha letra não é bonita. Não, eu não tenho que preocupar com letra bonita ou letra feia. Eu sempre falo com meus alunos que a letra tem que ser legível. O que é isso? Eu tenho que entender a sua letra. Tem gente que tem aquela letra mais redonda, tem gente que tem uma letra mais compridinha. Não tem problema. O importante é que eu olhe e consiga ler o que você escreveu. Isso é que é letra bonita. Letra legível. A letra que eu consigo ler. Então, primeira coisa, caprichar na letra. Tá? Eu gosto que faça margem no caderno. A escola coloca como regra. Margem no caderno. O que é margem? Pra quem tá chegando. É aquele traço. Aqui tem um modelo de um caderno de crianças menores. Vou mostrar aqui só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu mostrar aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Aqui tem crianças menores. Porque elas ainda escrevem pauta 1 e 2. Então, é diferente de vocês. Mas essa margem aqui, ó, em volta do caderno, ela tem que ser feita com lápis de cor, canetinha só na aula de artes. Eu não aceito canetinha no caderno, porque vaza, borra, fica um caderno todo atrapalhado. Então, a canetinha nós vamos usar demais na aula de artes. Mas no caderno é lápis de cor, ok? Então, margem de lápis de cor. Você pode pegar e fazer várias margens em casa pra te ajudar. Por quê? Porque na hora que você estiver na sala de aula, é mais rápido. Abriu o caderno, a margem tá pronta? Beleza, é só escrever. Tá bom? Ou então, você abriu e não tem margem, copia primeiro, faz primeiro a atividade. Depois, você faz a margem pra você não ficar atrasado, ok? Pra não te atrapalhar. Quem me chamou? Quem me chamou? Eu. Meu som tá ligado, né? Então, você presta atenção aí. Heitor, você já levantou a mãozinha. Pois não. Não é nada, não. Pode deixar? Então, beleza. Então, o caderno, a organização dele. Então, fazer a margem, colocar o nome da matéria. A gente vai esquematizar, vou passar pra vocês o modelo, né? Que a gente sempre escreve no alto do caderno, que é a data e a matéria que a gente tá trabalhando e o número da aula. Isso aí, ó, quem já tá na escola, tá até careca de saber. Então, vocês vão colocar lá um cabeçalho antes de começar o registro, né? Do que for dado na aula. Então, isso aí é a primeira orientação que eu tô dando sobre o caderno. Vamos voltar lá no nosso PowerPoint, pra mim poder continuar com vocês. Lá, capa, como usar, que eu já falei aí, né? É um caderno pra cada matéria. Nós vamos usar o caderno de português, pra português. Matemática, matemática. Ciência, ciências. História, geografia. Cada um vai ter seu caderno. Se não me engano, gente, no terceiro ano, artes não tem caderno. Artes a gente vai trabalhar só no livro, ok? Eu posso até confirmar depois e passar essa informação pra vocês. Organização. Gente, a organização é muito importante. Porque um caderno bagunçado, alguém não consegue se encontrar nele. E aí, na hora de estudar pra prova, passa a folha pra lá, passa a folha pra cá. Meu Deus do céu, e agora? Onde é que tá a matéria? Será que eu anotei? Será que eu esqueci de anotar? Então, é importante essa organização. A quem abriu o seu caderno, vai falar assim, nossa... Professora, deixa eu só falar uma coisa. Pois não. É, hoje eu só demorei um pouco pra mim entrar. É por causa do notebook que eu vejo as aulas descarregadas. Quando eu te vi no meu lado tinha um tabletinho de Zoom, teve espaço. Ok, sem problemas, meu amor. Vai lá. Tá bom. Então, você vai então... Aqui, ó. Voltando rapidinho. Capa do caderno. Coloca o nome da matéria, o nome e turma do aluno. Tem gente chegando ainda. Então, coloca aqui, ó. Nome da matéria, o nome do aluno. Abriu. Primeira folha. Nome da matéria e uma ilustração. A ilustração é livre. Você pode poder desenho, colagem. Como você achar melhor. Ok? E como usar o caderno? Nós vamos ter um cabeçalho, que é padrão de todas as aulas. E a organização. Margem. E respeitar a margem na hora de fazer a letrinha. Ok? Isso não é problema pra vocês. Vocês são alunos do terceiro ano. Já é rapazinho, mocinha. Não tem problemas com relação a isso. Beleza, galera? Na aula de português, como que vai ser? Olha só. Próximo slide. O que já aprendemos em português? Não é mesmo? Em português, nós já aprendemos diversas coisas. Não é mesmo? Mas o que que acontece? Em português, a gente vai aprendendo, mas existe uma coisa chamada pré-requisito. O que que é isso, professora? Eu nunca ouvi falar. Ah, não tem pré-carnaval? É uma festa que acontece antes do carnaval. Certo? Então, pré, essa palavrinha pré, quer dizer antes. Requisito é aquilo que você já tem que estar sabendo. Então, tem algumas matérias que você precisa já saber na sua cabecinha para chegar uma matéria nova e você vai usar a antiga para entender a nova. Certo? Então, o que que acontece? Voltando lá na nossa página inicial para me mostrar para vocês. O professor, e também, eu tenho aquelas coisas ali do lado. Vai ter uma história que eu vi ali? Oi? É que eu vi ali do lado, as folhas que você está compartilhando. Daí eu vi lá do lado. Vai ter tipo uma historinha, né? Ah, calma aí. Você está com muita pressa, garoto. Está com muita pressa. Calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Seguinte. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, eu tenho como se fosse uma corrente. Está vendo? São elos. Mas tranquilo, mamãe. O elo do primeiro ano, o elo do segundo, o elo do terceiro e o elo do quarto. Fui até o quarto ano só. Mas isso é a vida toda do estudante. Ok? Então, vamos lá. O que você aprendeu no primeiro aninho te ajudou para quando você chegar no segundo aninho. Aqui, ó. Primeiro ano te ajudou para você chegar no segundo. O que você aprender no segundo vai te ajudar para você chegar no terceiro, né? Ah, mas a corrente, ela não é toda juntinha? Toda juntinha. Mas no segundo ano, o que aconteceu no segundo ano? Ah, no segundo ano, eu não aprendi direito. E esse elo do segundo ano aqui, ó, ficou com um pedacinho, ó, faltando. E esse pedacinho, ó, soltou. E agora? Ah, se esse pedacinho soltar, o que vai acontecer? Eu vou conseguir grudar no terceiro ano? Não, não vou. Então, por isso que chama pré-requisito. As coisas que eu preciso ter do segundo ano bem fechadinhas, bem compreendidas, aqui, ó, eu venho aqui, esse grampinho aqui, ó, vai ser como se fosse a revisão. Ó, vim aqui e grampeei. Pronto. Prendi o segundo ano, agora ele tá firme no terceiro ano. Certo? Então, o que que a gente precisa? A gente precisa ficar atento à aula, tá? Pra gente ter esse pré-requisito garantido. E pra gente ter ele garantido, a gente vai fazer uma revisão. E a revisão é rever os conteúdos mais importantes do segundo ano, nesse dia de fevereiro, e ficar bem craque, pra quando chegar os conteúdos novos do terceiro ano, todo mundo vai tá, ó, dez. Vai ser mole, mole, mamão com açúcar de aprender. Ok? Então, por isso, a necessidade de fazer uma revisão. Ok? Beleza. Só que nossa revisão de conteúdo começa na próxima aula. Por enquanto, eu trouxe hoje pra vocês uma contação de história. Por que que eu trouxe uma contação de história? Gente, a história, a leitura, é algo muito gostoso e importante. Ela faz pra nossa cabecinha melhor a imaginação, conheça novas palavras, tenha novas ideias, né? Então, é muito importante os textos, os livros. Como a gente tá começando agora, eu pensei assim, ah, eu vou contar uma história pra galera hoje, entendeu? Pro pessoal poder relaxar um tiquim, né? e poder aguçar. O que que é aguçar? Poder despertar a sua curiosidade, o seu pensamento, tá? Então, é isso que eu quero contar uma história que eu acho ela até bem legal, bem interessante. Eu vou contar pra vocês hoje uma história. Enquanto eu conto essa história, vocês podem ilustrar o caderno de vocês, vocês podem ir prestando atenção aí pra vocês a história ilustrada, né? Tem a ilustração que vocês podem acompanhar, ok? Então, olha lá. A nossa história de hoje chama a árvore mágica. Eu tô percebendo que tem garotinho levantando a mão e eu vou dar a vez de falar daqui a pouquinho, ok, amor? Tem gente aqui ingressando? Deixa eu admitir, beleza, beleza. Agora é só a minha voz. A história de hoje chama a árvore mágica e o autor é Alberto Filho, ok? A árvore mágica Alberto Filho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho a tela aqui pra vocês. Eu acho que não. Ah, consegui. Belezinha. Vamos lá. Então, vamos passar pro próximo slide. Vamos lá? Naquele lindo dia de sol, quando estava indo pra escola, como fazia todos os dias, o menino viu passar por ele um mendigo. E embora nunca se importasse com esse tipo de situação, aquele estranhamente chamou sua atenção. Ele percebeu que o mendigo estava muito abatido, pálido e com as pernas bambas. Olha lá, o menininho indo pra escola lá com a mochila, né? E o bandido tá aqui, ó, ufa, que calor. Ele tá bem abatido, né? Vamos ver o que vai acontecer. Naquela hora, dentro dele sentiu alguma coisa, uma espécie de estalo. O estado daquele mendigo não parecia nada bom. Estava muito debilitado, parecia fraco, não lembrava de ter sentido aquilo outras vezes. Já que nunca dava a menor atenção aos pedintes da rua, sentiu um seco na garganta. O menino parou pra pensar. E naquele momento, o menino pensou, se ele mal consegue caminhar, de tão fraco, só pode estar com fome. Já sei, vou dar o sanduíche do meu lanche para ele. Foi o que ele fez. O mendigo, claro, ficou muito contente e aceitou aquele presente inesperado na hora. Ele não podia imaginar jamais que o menino ia pegar o lanchinho dele, né? E ia dar pra ele lanchar. Não esperou duas vezes e resolveu comer o sanduíche ali mesmo. Ele estava realmente com fome. Enquanto comia, disse ao menino, você é um menino muito bom. Acho que vou lhe dar de presente uma coisa bem especial que tenho aqui guardada. Dizendo isso, ele se abaixou e pegou algo que estava dentro do seu saco. E de lá, retirou um saquinho que deu ao menino. E depois de ter comido o sanduíche, já mais firme das pernas, ele estava mais animado. E tão logo entregou o saquinho, parecia contente com o gesto e disse ao menino, aí dentro tem uma semente mágica que você vai levar pra casa e depois irá plantar. Ah, o menino no mínimo ficou curioso. Semente mágica? Que semente é essa? Né? E o mendigo lhe falou outra vez, agora tem uma coisa, esta semente só deve ser regada em noites de lua cheia. Opa! Se fizer isso direitinho, logo você terá uma surpresa muito especial. Após dizer isso, o menino seguiu seu caminho e o menino continuou caminhando até a escola. Mas ele estava curioso, gente, ganhar uma semente, falar que é uma semente mágica e que só pode jogar água, né? Só pode regar em noite de lua cheia? Será que isso é verdade? Ele ficou pensando. Vamos continuar. depois de ter voltado da escola após ter concluído as tarefas de casa o menino correu para o quintal e sem perder tempo ele resolveu plantar a semente e como naquela noite já era lua cheia opa ele aproveitou e já regou a plantinha depois disso ele foi dormir bom ele fez direitinho como havia lhe dito já deitado ele pensava como seria a plantinha que ali iria nascer pensando nela adormeceu profundamente e embora nunca fosse capaz de lembrar dos seus sonhos enquanto dormia naquele dia sonhou com ela a noite toda e o mais importante pela manhã foi capaz de lembrar de tudo de tudo que sonhou como se tivesse passado a noite inteira acordado ah ele ficou pensando na plantinha que ele até sonhou né com a plantinha pela manhã antes mesmo de escovar os dentes ele foi correndo ao quintal para ver o que estava acontecendo e aí ele teve uma grande surpresa por incrível que pareça a plantinha já tinha algumas folhas como é que pode em tão pouco tempo exclamou espantado muito rápido né para ela crescer de um dia para o outro que plantinha é essa naquele dia ele foi para escola mas não conseguia parar de pensar em sua plantinha se em apenas uma noite ela já cresceu tudo aquilo que tamanho enorme naquela noite ele chegou em casa foi dormir e sonhou com um carrinho vermelho que ele queria comprar há muito tempo só que ele ainda não tinha dinheiro quando foi de manhã ele foi correndo ver a plantinha e quando ele viu ele levou um susto foi uma surpresa ele viu que lá na árvore tinha um carrinho vermelho igual que ele tinha sonhado aí ele lembrou então essa árvore é mágica mesmo ela é realmente uma árvore mágica e aí ele ficou muito curioso com tudo isso mas de uma coisa ele tinha certeza certeza que os carrinhos estavam lá naquele dia na sala de aula sua ansiedade era enorme ele não conseguia ficar quieto enquanto a professora falava mas ele só pensava na árvore mágica quando foi dormir nesse dia ele sonhou que estava jogando bola e que tinha uma bola de futebol novinha de couro quando foi no outro dia que que aconteceu ele levantou de manhã e foi ver a árvore e quando ele viu a árvore lá estava bolas iguais a que ele tinha sonhado ah me parece que sempre que penso em algum brinquedo ele nasce na árvore mágica foi quando lembrou das palavras do mendigo e como todos os dias sempre sonhava com algum brinquedo ou objeto logo ele tinha acumulado muitos então teve uma ideia eu disse para ele ele disse para si mesmo já sei vou distribuir esses brinquedos com as crianças órfãos lá do abrigo e esta semana vou tentar sonhar com roupas e outras coisas que poderão servir para as pessoas que moram nas ruas boa ideia ele teve e em outro dia depois de juntar mais brinquedos e roupas colocou tudo num carrinho e levou para dar de presente a um grupo de crianças pobres que viviam em uma favela perto da sua casa da próxima vez quando eu tiver juntado mais coisas eu vou pedir para ajudar para os meus amigos e levarei tudo para outros lugares até mais distantes e por onde ele e seus amigos passavam todos festejavam e ele viu como se sentia bem útil ajudando outras pessoas era um sentimento de contentamento profundo que que sabia explicar moral da história na verdade não existe recompensa para quem ajuda de fato ser capaz de ajudar é um mérito e não tem preço ok fim então vamos voltar lá vou abrir o microfone de vocês agora vamos lá vamos lá nosso zoom aqui apitando doidão beleza opa hoje finalmente hein a história foi legal conter a história da professora o professor você sai da a gente está agora ok ai professora professora deixa eu falar o heitor está muito levantada heitor fala é eu gosto da história tá toda a história ótimo essa história mostra professora eu também quero professora eu quero falar ok só um minutinho essa história mostra pra gente como é importante né a gente acreditar e poder escutar as outras pessoas não é mesmo Caio você quer falar professora pois não bota no negócio de copiar professora copiar hoje não tem que copiar nada não meu o que hoje não tem nada que copiar a gente só fez a caixa no teto professora eu posso ir no banheiro professor pode ir no banheiro sim é João Pedro professor pode ir no banheiro pode tranquilo Samuel está com a mão levantada fala Samuel Leandro professor vou ter que sair da aula porque eu vou no dentista sem problemas meu amor tem uma menininha parece que é a Joana quer falar levou a mãozinha pode falar Joana quer falar não já resolvi já o que eu queria falar ok então beleza outra coisa professora tem gente aqui peraí professora professor Daniel quer falar Daniel Gomes é professora depois eu vou falar tá ok eu 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 vamos lá passa para o próximo vamos lá vamos lá pode falar que dia que a Joana vai ensinar a aula de fantasma ah na aula de artes ainda aula de artes hoje é português então olha só nossa aula tá aqui o zoom tá professora não pra terminar a aula professora pois não é depois vai ser qual aula depois dessa aqui nós vamos terminar nossa aula de fantasma e professora também depois e também eu gostei muita história se essa árvore mas que eu ia comprar eu ia desejar tudo olha só nossa aula vai terminar e aí nós vamos às duas horas tem aula de ciências comigo hein eu estou esperando as duas horas aula de ciências beijão grandão beijão 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 beijão